Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um fórum de especialidades aqui do Hospital Cárdeno Fulmonar, também em conjunto hoje com o Hospital São Rafael. Agradecemos imensamente a presença da doutora Neila Jones, que é responsável pelo Banco de Sangue, tanto do Hospital São Rafael quanto da Cárdeno Fulmonar, e doutor Abdias Oliveira, nosso colega anestesista do Grupo Saga, aqui da Cárdeno Fulmonar, e vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, devido ao fato de ser um tema inusitado, ou seja, não ocorre com frequência, tem uma ocorrência relativamente rara, porém, quando acontece, há uma necessidade de grande entrosamento das equipes médicas, de enfermagem, banco de sangue, logística, para manter o suporte de vida dos pacientes graves em choque hemorrágico, né? Eles podem acontecer num cenário cirúrgico, eles podem acontecer num cenário obstétrico, pode acontecer num cenário de trauma, então, assim, há uma infinidade de hemorragia digestiva, há uma série de situações que isso pode acontecer. Então, nós teremos uma abordagem com a visão do anestesiologista, no caso do doutor Abdias Oliveira, e a doutora Neila Jones vai apresentar para a gente o protocolo do banco de sangue, como funciona a visão dela, né, do banco de sangue, quando eles são acionados nessas situações, e a importância de falarmos a mesma linguagem, as áreas assistenciais e o banco de sangue. Então, eu passo a palavra ao doutor Guilherme Campos, com muita honra, será o moderador desse webinar e que daremos início à nossa discussão de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite a todos. Então, vamos dar início, né? Primeiro vai ter uma apresentação de Abdias, depois uma apresentação de Neila, e aí, na sequência, a gente abre para o debate, eu vejo que tem pessoal aqui das UTIs, tem o pessoal da EMATO, e os anestesistas do serviço do São Rafael e do Cádio Comunar. O banco de sangue é o mesmo banco de sangue que atende aos dois hospitais, então, acho que dá para fazer um alinhamento bem interessante aqui com os dois serviços. Abdias, pode compartilhar sua tela aí, vamos ver como é que está. Vou compartilhar a tela aí. Vou compartilhar a tela. Acho que eu tenho que escolher aqui. Compartilhar a tela aí, está visível para todo mundo? Está visível, Guilherme? Está visível, está visível. Inclusive, hoje, minha esposa é da endoscopia lá do São Rafael, está tendo um caso lá agora que está requerendo transição maciça, não sei se o pessoal do banco de sangue já está participando lá do caso, mas um paciente lá que está com uma moradia digestiva maciça, até onde ela me falou agora, já tinha tomado 12 concentrados de massa, Abdias vai falar um pouco sobre essas coisas aí também. Pronto, eu vou começar a apresentação, tentar fazer a apresentação aí em 20, 25 minutos. Bom, Guilherme e Alexandre já me apresentaram, sou anestesista da Cardio, todo mundo aí me conhece. E eu conversei com o doutor Anelio, para não ficar repetitivo, a gente resolveu dividir a apresentação para ter uma linha de continuidade, para manter a dinâmica. Eu vou fazer um background sobre choque hemorrágico, transfusão maciça, abordando principalmente aspectos fisiopatológicos. Não está passando aqui, vou passar aqui. Pronto. Antes de iniciar a falar sobre choque hemorrágico, transfusão maciça, eu vou falar algumas pequenas palavras rápidas sobre o órgão, o principal que está envolvido nesse processo, que é o sangue. O sangue é um órgão atípico, porque ele está na fase líquida, apesar de ser 3 a 4 vezes mais viscoso que a água. Tem uma coloração típica, que varia do vermelho brilhante ao vermelho escuro, pouco salgado, alcalino, um líquido quente, que corresponde a 8 a 10% da massa corporal, com 5, 6 litros circulando pelo sistema cardiovascular. Ele tem uma fase, é composto por células, uma fase figurada e uma fase líquida. As células que a gente conhece são as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, com as funções diferentes de transporte de oxigênio, defesa, a parte imunológica e a parte de coagulação. E tem a fase líquida, que é composto principalmente pelo que é chamada de plasma. O plasma é principalmente composto por água, proteínas e outros solutos. As proteínas com a função principalmente coloidosmótica, mas também de transporte de hormônios, de manutenção, de processo de coagulação também, que é sua importância. E os outros componentes, eletrólitos, gases, nutrientes, produtos excretórios, eles circulam pelo corpo, fazendo com que esse órgão tenha funções importantes, principalmente da integração da fisiologia de todo o corpo. Seja transportando gases vitais, seja transportando nutrientes, hormônios, excretando elementos que têm que ser eliminados do corpo, regulando o pH, regulando a temperatura, prevenindo infecções. Assim cedo, o sangue é um órgão vital e já é conhecido desde sempre que a perda de sangue em grandes quantidades é uma forma muito eficaz de levar o ser humano ao óbito, uma forma de trazer o óbito ao ser humano. Principalmente pela sua principal função, que é o transporte, que é quando você perde muito sangue, você começa a perder uma capacidade de... O corpo começa a perder a capacidade de levar o oxigênio que está no meio ambiente para as células e quando a pressão de oxigênio cai bastante nas células, quando esse transporte de oxigênio é eliminado, as células começam o processo de desóxido, de produção de ácidos orgânicos na tentativa de manter uma produção energética baseada no fosfato que mantém a maquinaria celular funcionando. Só que isso é ineficiente, vai provocar acidose, que no fim vai levar a uma disfunção de todo o corpo, a disfunção da própria célula e a morte. Então, assim, a função cardinal do sangue é o transporte de oxigênio. Isso pode ser representado por essa fórmula, que é conhecida por todos os médicos, todos os profissionais de saúde, que é a fórmula da oferta de oxigênio, que nada mais é que uma representação matemática da função essencial do sistema cardiovascular. Se nós pensarmos no coração, vasos sanguíneos e sangue como um sistema só, de todas as outras funções que eu citei que é importante, a função cardinal, a função essencial para o corpo é levar oxigênio às células, para que as células possam funcionar adequadamente e manter o conjunto celular, que é o ser humano, que é o organismo vivo como um todo, funcionando. Então, a fórmula da oferta de oxigênio, ela é simplesmente o débito cardíaco, ou seja, o fluxo de sangue que o coração consegue enviar por minuto à jusante, vezes o conteúdo arterial de oxigênio, que é representado aqui por essa fórmula da hemoglobina, vezes a saturação, multiplicado por essa constante, mais a quantidade de gases dissolvidos no sangue. Dá para ver aqui que o conteúdo arterial de oxigênio pela fórmula, ele é muito influenciado pela quantidade de hemoglobina. E um conceito importante que a gente tem que, que é bom colocar, é que existe a chamada margem de segurança. Nossa capacidade de ofertar oxigênio para o corpo é cerca de três a quatro vezes a capacidade que o corpo, a necessidade do consumo corpóreo basal, em repouso. Ou seja, a gente é capaz de enviar mil ml de oxigênio no sangue por minuto e o corpo em repouso, ele consome não mais que 250 ml, aproximadamente. Isso fazendo com que a gente exista uma grande margem de segurança que permita que o corpo se adapte quando, por algum motivo, a queda da DO2 cai. E isso é o gráfico clássico de estudos hemodinâmicos, em que mostra que você tem uma grande margem de segurança de queda da DO2, até que você chega num ponto crítico e o consumo de oxigênio começa a cair por falta de oxigênio. Nesse momento, começa a produção de ácidos orgânicos, começa a tentativa de manutenção da produção de ATP para manter o funcionamento basal das células, baseadas nessa produção de ácidos, principalmente no desvio, no chante do ácido pirúvico no ciclo de Krebs. E você começa a ter a produção de vários ácidos orgânicos, mas o principal deles o lactato, que é o mais medido clinicamente, e que é o representante máximo de que essa disfunção, esse desequilíbrio do oxigênio nas células do corpo está entrando em colapso, o que vai, se é um processo que não foi interrompido, vai levar ao óbito. Quando a gente fala de sangramento, ou seja, de perda de sangue, a gente está dizendo que aquele conteúdo arterial de oxigênio da oferta total do sistema cardiovascular, ela foi interrompida. Então, pela forma, o corpo vai tentar responder, tentando manter a oferta de oxigênio normal, mesmo com aquela margem de segurança, ele vai tentar fazer isso. Isso vai ser as custas de elevação do débito cardíaco, já que eu perco um componente e eu tento compensar o outro, principalmente aumentando a frequência cardíaca e tentando recrutar também um aumento de volemia, um aumento para tentar otimizar ao máximo o meu volume sistórico, tentando otimizar a pré-carga e a pós-carga e o inotropismo do coração. Ou seja, para isso, o corpo lança a mão de uma resposta neuromoral, que é principalmente baseada no sistema nervoso simpático em alguns hormônios, entre eles os principais, o sistema renino, a agiotecina e a vasopressina. Aqui a gente vê um trabalho que tentou mimetizar em laboratório a perda de sangue de um paciente agudamente. Eram colocados pacientes saudáveis nessa câmera, que é capaz de criar pressões negativas. Ele usa aqui um sistema ligado a um calção de nalpreni, acho que o nome é esse. E esse sistema vai criando uma força G negativa, que vai diminuindo a pressão venosa central, como se o paciente fosse submetido agudamente ao sangramento. O que esse experimento viu de cara aqui, esse gráfico aqui mostra que o experimento foi eficaz em mimetizar as pressões de queda por sangramento. A diminuição de pressão era tão aguda quanto menos 60, 70 milímetros de mercúrio, mimetizando uma perda de volêmica de até 25% da volêmica. E o que se viu que nesses seres humanos saudáveis existiam dois perfis. Um perfil que ele chamou de pouco tolerante, que descompensava, e o que ele chama de descompensação? São sintomas cerebrais pré-síncope. Eu não coloquei aqui, mas ele mediu isso até em termos de velocidade da cerebral média, de fluxo sanguíneo cerebral. Mas pessoas tolerantes toleravam até 40 minutos dessa perda volêmica sem sintomas cerebrais. E isso era as custas, principalmente, de uma adequada resposta neuromoral. A gente vê aqui, por exemplo, que os tolerantes, eles, de forma eficaz, conseguiram manter a pressão arterial média, o volume sistólico, o débito cardíaco, e que isso foi às custas de uma elevação substancial de renina, noropinefina e vasopressina no sangue circulante. E os não tolerantes, eles elevaram, mas elevaram substancialmente menos esses hormônios, fazendo com que eles tolerassem menos a volêmia. Ou seja, essa resposta neuromoral no paciente que perde sangue, ela parece ser extremamente importante para manter o paciente vivo, pelo menos na primeira hora. Esse estudo também mostrou que a resposta caía muito quando você usava propranolol, ou seja, você bloqueava o sistema simpático. Então, o sistema simpático, junto com esses hormônios, mas aparentemente um sistema simpático normofuncionante, funcional, parece que é essencial para manter o ser humano vivo nessa perda aguda de sangue. E a gente pode ver com esse gráfico aqui, que realmente quando você, uma perda aguda da hemoglobina, ou seja, uma perda aguda do conteúdo arterial de oxigênio, ou da capacidade do sangue, e do sistema cardiovascular, de levar por ml de litro de sangue oxigênio às células, pode ser compensada por um aumento do débito cardíaco. A gente vê aqui que o corpo, até hemoglobinas de 4, se tiver um consumo arterial de oxigênio normal em repouso, ou anestesiado, ele pode tolerar hemoglobinas tão baixas quanto 4, só, entre aspas, dobrando a função cardíaca. Agora, esse gráfico também mostra o seguinte, que toda vez que eu perco hemoglobina, que eu perco capacidade de conduzir oxigênio, eu preciso aumentar o débito cardíaco, eu preciso aumentar o fluxo de sangue pelo corpo. É como se o corpo precisasse desesperadamente deviar cada ml de oxigênio a mais para o corpo. E por esse gráfico também fica evidente que se o meu consumo de oxigênio corporal do paciente aumentar, esse desafio de elevar o débito cardíaco vai ser desencadeado cada vez mais precocemente para tentar manter o equilíbrio de oferta e consumo de oxigênio nas células. Ou seja, cada vez que eu perco sangue, eu preciso aumentar muito o débito cardíaco em níveis até suprafisiológicos, como 4, 5 vezes maior, se a hemoglobina cair demais. Mas essa hemoglobina pode ficar no limite até superior para chegar nesse colapso cardiovascular se o consumo de oxigênio aumentar. Aí a gente tem exatamente essa sequência. A queda de hemoglobina me leva a precisar aumentar o débito cardíaco. Só que, lembrando aí de fisiologia, o coração sozinho consome, em média, entre 10% e 20% de todo o oxigênio do corpo. Ou seja, eu perdi capacidade de levar oxigênio, eu preciso que meu coração, que já consome muito oxigênio, envie oxigênio para frente, isso faz com que o coração aumente o VO2. E aquela margem de segurança fique cada vez mais estreita, porque agora eu tenho uma DO2 que está caindo e uma VO2 que está subindo, porque o sistema cardiovascular, que é um grande consumidor de oxigênio, está precisando encaminhar, está precisando consumir mais e mais oxigênio. Não é fácil perceber que isso é um sistema que vai entrar em colapso, que vai entrar em explosão. É nesse momento que o sistema cardiovascular falha, até porque o oxigênio não consegue extrair muito mais, até porque o coração não consegue extrair muito mais oxigênio do que ele já extrai. Ele tem um alto consumo de oxigênio por ml que circula, então ele é muito dependente de questões de fluxo coronário pré-estabelecido, de fluxo aórtico pré-estabelecido. Ou seja, se o paciente tiver doença coronariana, tiver uma estenose valvular, ou tiver uma grande hipertrofia miocárdica que aumenta o consumo basal de oxigênio pelo coração, isso pode entrar em colapso muito mais precoce. De forma que, independente disso, uma anemia descontrolada, que fique só dependente da função cardíaca, ela vai caminhar invariavelmente. Se for muito aguda, a desóxia é morte. Isso pode ser representado, isso é o que nos traz o conceito de hemoglobina crítica. Todo paciente tem uma hemoglobina crítica que é abaixo da qual o sistema vai entrar em colapso. A gente sabe mais ou menos o turno de qual, a gente não sabe exatamente qual, e cada paciente vai flutuar dentro de um. Quando isso é feito, isso ocorre cronicamente, isso é mais fácil de ser entendido pelo médico, pela equipe que está fazendo assistência, e é mais fácil de ser identificado, por exemplo, pacientes críticos, talvez flutuírem em torno de uma hemoglobina de 6,5, 7, mas quando isso ocorre agudamente, esse parâmetro objetivo é perdido. Mas o fato é que, quando você chega nessa hemoglobina crítica, que vai provocar o colapso da capacidade de adaptação do sistema cardiovascular, você vai ter uma queda brusca do consumo de oxigênio, que significa, na verdade, desóxia celular, e com o começo da elevação do lactato. Bom, essa é a parte do choque, da perda aguda de sangue, a parte da tentativa do corpo de se adaptar, da desóxia, dessa parte da face hemodinâmica do sangramento agudo. Mas agora, existe outro componente no sangramento agudo, que é a coagulação. Acontece algo diferente na coagulação. Não é anormal, isso já era percebido já até há muitas décadas atrás, que o paciente vítima de trauma, ou vítima de uma hemorragia aguda, o paciente que perdeu grande parte da sua volemia, ele desenvolvia uma síndrome em que o paciente era hipocoagulável. Durante muito tempo... Opa, desculpa. Deixa eu botar aqui. Durante muito tempo, isso foi entendido como consequência também da forma como nós ressuscitávamos um paciente com bolsas geladas, com muito cristalóide e colóide gerado, um paciente que evoluía, além da hipóxia tessidual e da acidose, pelos motivos que eu coloquei anteriormente, também para hipotermia. Isso foi classicamente conhecido como triadiletal. E até a década de 80, eu diria que isso era o componente essencial do paciente hemorrágico agudo, do paciente que foi submetido a uma transfusão maciça quando se falava em coagulação. No entanto, hoje é sabido que existe, além desse componente de coagulopatia causada até pela assistência médica não adequada, existe também uma coagulopatia intrínseca, principalmente no cenário do polotrauma. Isso muda um pouco para outros cenários de obstetrícia, de cardíaca, enfim. Mas o cenário clínico mais estudado da transfusão maciça é o politrauma. E hoje é conhecido que esse componente, que é chamado de coagulopatia induzida pelo trauma, que é tão estudado ultimamente que tem até livros textos falando só sobre a sua. É um estado patológico que é multifenotípico, ele tem um padrão indeterminado, às vezes ele é mais hiperfibrinolítico, às vezes ele é mais CVD-like, às vezes ele até muda completamente o perfil e vira pró-trombótico. Mas o fato é que ele existe, parece que ele existe, pode existir em até 56% dos pacientes nos primeiros 30 minutos, e parece ter uma associação com a gravidade do choque. Quanto mais aguda a hemorragia, quanto mais trauma o paciente tiver, mais chance dele ter essa discrasia sanguínea, essa coagulopatia nos primeiros minutos. Está associada com mais morte, com mais disfunção de órgão, com mais transfusão. Bom, é muito difícil tentar resumir a fisiopatologia da coagulativa do próprio. Eu vou me desafiar aqui para resumir ela em poucos minutos. Você pode dividi-la em dois componentes. Primeiro, se você tiver uma injúria, um trauma tecidual muito forte, você vai aumentar muito a expressão de fator tecidual, que é o primeiro desencadeador da coagulação. Principalmente se tecido cerebral e tecido muscular for bastante lesado. Isso vai causar um surto de produção de trombina, que vai aumentar muito o consumo de fatores de coagulação no local, levando a uma coagulopatia simplesmente por consumo, que em alguns livros colocam como se fosse uma situação de save-a-the-like. Além disso, existe uma endoteliopatia. A gente pode representar por uma quebra do glicocálux, pode falar como se fosse uma quebra do glicocálux, que por si só já causam uma auto-eparenização. Mas o ponto central é que existe o aumento da produção da trombomodulina. Trombomodulina é um anticoagulante natural que serve para tentar diminuir os efeitos ou manter os efeitos localizados da trombina. Como gerou muita trombina, é como se o corpo estivesse gerando muita trombomodulina. Nesse afã de gerar muita trombomodulina, esse desequilíbrio pode fazer que agora eu tire toda a capacidade do corpo de fazer trombina, levando a menos formação anticoagulante. Ou também, um efeito colateral, outro efeito colateral desse aumento da produção de trombomodulina é a ativação da proteína C. E a proteína C ativada é um enzima que junto com a proteína S vai começar uma lise acelerada dos fatores 8 e dos fatores 5, que também vai diminuir a formação do coágulo. Além disso, a proteína C ela diminui, digamos assim, para ficar mais fácil, para não ficar, o inibe, o aumento, o inibidor, enfim, ela diminui, ela aumenta a produção de plasmina no final, fazendo com que a proteína C, além de fazer a lise de fatores de coagulação, no final, ela aumenta a produção de plasmina que vai ocasionar a febrinolise. Além disso, a trombina, quando é muito gerada, existe um autorregulador da trombose, da coagulação, que a própria trombina é capaz de tentar inibir a febrinolise do paciente. Só que isso também ele é destruído por essa associação da tromba modulina com a trombina. Enfim, existe também na coagulopatia do trauma uma discussão plaquetária que não é muito entendida. Alguns acreditam que no começo do trauma, como existe uma coagulação muito grande localmente, é como se as plaquetas fossem totalmente consumidas ou como se toda a potência biológica das plaquetas para induzir a coagulação fosse consumida naquele momento e depois entrasse em exaustão. Alguns acham também que é por questão da hemodiluição, isso diminui a agregação. Enfim, essa talvez seja a faceta menos conhecida dessa coagulopatia induzida pelo trauma. Uma coisa importante da proteína C é que ela, quando ela passa, quando ela é uma enzima que é uma resposta adaptativa ao trauma celular, porque ela é um componente regenerativo do corpo humano. Ela é uma enzima anti-apoptótica, ela é um anticoagulante natural, tentando manter o fluxo sanguíneo natural nas células como se tentasse regenerar aquele tecido que foi lesado. No entanto, uma hiper-resposta, uma resposta adaptativa mal calibrada, pode fazer com que você tenha um aumento muito grande de produção da proteína C, da ativação da proteína C. isso até numerado na literatura, se aumentar a concentração acima de 6 nanogramas por ml, você aí vai ter um perfil de coagulopatia, de fibrinólise muito exacerbado no paciente, o paciente não vai conseguir coagular. Uma coisa interessante é que, como eu vi, a proteína C tem duas funções. Ela tem funções como anticoagulantes naturais, mas ela tem também como funções citoprotetoras. E uma coisa que acontece no choque, na coagulopatia do choque hemorrágico, é que ela é um processo dinâmico e que muda o seu fenotipo a todo momento. Por exemplo, parece que essa mudança de fenotipo de um paciente que estava sangrando para um paciente que, depois de 24 horas, começa a ter eventos tromboembólicos e trombose microvasculares, ela está associada a... É como se o corpo fizesse um overshoot de proteína C ativada e depois simplesmente colapsasse esse sistema endógeno, não existisse mais proteína C ativada circulando, e aí você perde as funções antiapoptóticas, antiinflamatórias, bactericidas ou imunomoduladoras que a proteína C poderia ter, e esse paciente começa a caminhar para infecções oportunistas e disfunção de múltiplos órgãos. Como a gente vê aqui, uma trombose em vários corpos de um paciente que caminhou para isso. Bom, e como é esse paciente que sangrou bastante, que sangrou rápido, que chega para mim? É um paciente com choque hemorrágico de instalação muito rápida, que está com suas compensações fisiológicas no limite, ou até quando eles chegam para nós suplantadas, vai ter todos aqueles comemorativos de uma hiperestimulação simpática, palidez cutânea, alivio do reticular, taquicardia, beta-neipoteção, prova geralmente inconsciente ou com disfunção cerebral agitada. É um paciente como a gente viu com agulopatia grave, de instalação precoce, ou seja, é um paciente com alto risco de ter disfunções orgânicas, de ficar muito grave, de precisar de muito suporte ou de morrer. Onde acontecem esses cenários? Bom, de longe, o cenário da transfusão maciça, do sangramento agudo grave, ele é principalmente o trauma, tanto militar quanto civil. No entanto, ele acontece em cenários de cirurgia cardíaca, de sangramento digestivo, de obstetrícia e em grandes cirurgias em geral, como cirurgias de coluna, escoliose, transplante de órgãos que têm anastomoses vasculares complexas em algumas situações ou transplante de órgãos que pode ter como efeito colateral, uma hiperfibrinória, cirurgias hepáticas, aneurismas, enfim. Sem dúvida nenhuma, os mais comuns é trauma, cirurgia cardíaca, sangramento digestivo e obstetrícia vai depender do perfil do hospital. Para a gente dar cardio, talvez sangramento digestivo talvez não, é mais importante que obstetrícia, o São Rafael como vai ter obstetrícia talvez comece a ser mais preponderante. De dados que a gente tem na literatura, maior é esse estudo escandinavo que envolveu todos os países da escandinávia em que eles fizeram um estudo retrospectivo de mais de 25 anos conseguindo levantar 97 mil casos que o paciente precisou de transfusão maciça e nesse estudo o cenário mais frequente foi a cirurgia cardíaca. No entanto, sem dúvida nenhuma, a transfusão maciça é a mais estudada do trauma, sendo que se estima que de até 3% dos pacientes poli-traumatizados vão precisar vão entrar na definição de transfusão maciça. Quando o paciente precisa de transfusão maciça, ou seja, quando o paciente tem um sangramento descontrolado no cenário do trauma, ele tem uma chance de 40% de óbito. E você pode chegar até 50% de mortalidade, principalmente se você não tem protocolos em que você tem um reconhecimento precoce e uma capacidade de ativação desse protocolo muito bem amarrada. Isso envolve muito uma das coisas que mais dificulta a construção de um protocolo, principalmente no entendimento das pessoas, pelo menos essa é a minha opinião, é porque a definição de transfusão maciça, de necessidade de transfusão maciça, ela já é semanticamente muito complicada. A definição clássica dela é que um paciente entrou no protocolo de transfusão maciça e se recebeu 10 concentrados de hemácias em 24 horas, ou seja, já é, eu vim falando aqui que é um quadro emergencial, e a própria definição é uma definição que requer 24 horas para ser contemplada, ou seja, é uma definição retrospectiva que olha para o passado. E é muito passível de crítica, se o paciente recebeu 9 concentrados de hemácias, ele não é tão grave quanto aquele recebeu 10, ou se um paciente de 30 anos, 90 quilos, ele pode, esse parâmetro é o mesmo para uma vovó de 70, de 80, 90 anos, 50 quilos, que só recebeu 2, 3 concentrados, talvez a vovó seja mais grave e tenha mais achados fisiopatológicos do que o que eu vim falando até agora, do que o cara que não chegou, que recebeu 10 concentrados, ou seja, os mesmos pacientes. Enfim, esse nome, eu acho que a gente poderia deixar discutir tanto o protocolo de transfusão maciça apesar de ser consagrado na literatura e passar a falar mais em tratamento de um choque hemorrágico de instalação rápida e levar mais conceitos que me movam a identificar que o paciente está perdendo muito sangue muito rápido, a literatura até traz alguns dados objetivos como 150, 200 ml de sangue por minuto, esse paciente está ensanguinando, ele não vai ter conseguido se adaptar, se eu não intervir rápido ele vai morrer, isso pode ser objetivamente medido, é um paciente que tomou 3 concentrados em uma hora, 4 imodosimitados em 30 minutos, perdeu 20, 30, 40% da volemina, enfim, são definições que ajudam mais a construir o entendimento da necessidade da rapidez da abordagem do paciente do que a definição clássica de transfusão maciça, até porque ele traz esse conceito de que se o paciente, mesmo que não tenha recebido os 10 concentrados já mais de 24 horas, mas ele chegou em um nível de sangramento crítico que desencadeou todo um processo de uma intervenção que se não tivesse sido feita de transfusão de sangue, de atendimento multidisciplinar, de hemostasia cirúrgica e clínica, ele iria morrer, só é conseguido se eu mudo o entendimento semântico da definição. Ou seja, não adianta esperar 24 horas para dizer que aquele paciente meu que entrou na emergência era um paciente de transfusão maciça. Eu preciso identificar esse paciente às vezes no cenário do trauma, às vezes pré-hospitalar, às vezes imediatamente no leito, imediatamente na emergência, nos primeiros 30 minutos. Então, para isso, a literatura cria scores. Tem vários scores usando critérios clínicos, laboratoriais, de imagem. o mais consagrado é o ABC, que eu acho que a Leila vai falar mais quando ela especificar o protocolo da instituição. Tem várias críticas e nuances de cada score. Esse score é muito simples. Se a vítima tem um trauma penetrante, chega em potência tachicárdica e tem um FAST de emergência positivo, ele já entra no protocolo hospitalar de transfusão maciça. Tem uma boa sensibilidade, boa sensibilidade, apesar de ser muito voltado para o trauma por conter esse FAST. Desculpa. E como tratar o paciente? Bom, eu encerraria aqui a minha exposição, mas eu vou fazer uma rápida pincelada até para fazer um link com a apresentação de Leila que vai focar no protocolo institucional. é um paciente complexo. Primeira coisa, eu tenho que saber qual é o meu principal objetivo para tratar esse paciente. Esse paciente é um paciente que morre rápido. Ele tem que ser identificado rapidamente e todo o sistema hospitalar tem que saber o que fazer com ele bem rápido para ele não morrer. Ou seja, o principal objetivo primeiro do protocolo, qualquer protocolo de transfusão maciça deve ser impedir a morte do paciente restaurando a capacidade desse corpo de ofertar oxigênio para as suas células. Segundo, é um paciente que se ele não fizer a hemostasia, seja clínico, cirúrgico, endoscópico, ele vai morrer. Então, depois que eu conseguir evitar a morte mediada do paciente, todo o processo tem que ser levado para eu conseguir fazer com que ele faça a hemostasia. Se for cirúrgico, o centro cirúrgico tem que ser acionado rápido, se for endoscópico, o endoscopista tem que chegar rápido, se for clínico, fatores de coagulação ou, enfim, outras drogas tem que chegar rápido. E é sabido que esse paciente vai se tornar um paciente complexo, vai desenvolver distúrgios de coagulação, vai desenvolver distúrgios eletrolíticos, vai ficar acidótico, vai ficar hipotérmico, então tudo isso tem que ser abraçado do protocolo para impedir que esse paciente desenvolva aquela síndrome clínica gravíssima que mesmo que não impeça a morte dele de imediato pode aumentar as chances dele de óbito nos outros dias de internamento. Para isso é fundamental o trabalho em equipe através de protocolos institucionalizados, o atendimento de um paciente hemorrágico ele é multidisciplinar e multissetorial e como eu disse atrasos ou quebras na linha de atendimento vão acarretar indubitavelmente nesse paciente de mortalidade. Nós estamos falando de um paciente que deve ser visto da mesma forma que o paciente de supra, de AVC ou com outros protocolos emergenciais. Em termos de tratamento, foi uma pincelada rápida durante muito tempo até a década de 80 principalmente usando luminárias do tratamento do choque em terapia intensiva a transfusão de plasma desculpa de colóides e de cristalóides foi a base central do tratamento junto com o damage control principalmente para o paciente poli-traumatizado. Até porque existia um conhecimento de corpo humano tolerado até valores até absurdos ditos hoje de 30 litros de cristalóides para tentar aumentar o débito cardíaco manter o fluxo cardiovascular e só que isso em revisões feitas a posteriori da década de 90 do começo desse século mostrou que você só aumentava um paciente com pulmão duro preso ao ventilador e aumento de por exemplo no cenário do trauma da cirurgia de damage control de pacientes que você simplesmente não conseguia fechar a barriga porque o paciente tinha síndrome compartimental. Hoje em dia se preconiza que você minimize o uso de cristalóides e depois desse estudo esse estudo aqui acho que é um dos marcos da transfusão maciça que fala que mostra no cenário de guerra da guerra do Iraque é um estudo de 2007 em que foi feito uma tentativa de reconstrução de sangue total fazendo uma razão maior de plasma e hemácias ou seja a tentativa de dar plasma e hemácias em concentrações mais próximas a pacientes que sangraram rápido que entraram no protocolo de transfusão maciça e esse estudo aqui mostrou que houve uma diminuição muito grande de mortalidade dos pacientes que receberam além de concentrado de hemácia também plasma ou seja se eles receberam algo parecido com o sangue nativo deles eles morreram menos existem vários críticos que eu não vou me alongar aqui sobre esse trabalho principalmente sobreviver esse fim o fato é que a literatura está caminhando nesse sentido de que realmente para o paciente que sangra precisa dar algo parecido com o sangue que ele perdeu isso no cenário militar mas parece estudos em cenários civis também tem caminhado nessa direção isso não é algo que eu acho que já é um dogma do tratamento do choque hemorrágico mas é algo que eu acho que vem cada vez mais sendo estabelecido na literatura por quê? porque se você não usar algum hemoderivado você vai acabar fazendo uma ressuscitação heterogênica que vai ter mais edema mais disfunção celular mais disóxia não vai conseguir restaurar o débito cardíaco de forma adequada porque esse aumento de edema dificulta ainda mais a entrega de oxigênio para as células e vai perder completamente o equilíbrio hemostático simplesmente às vezes com a aglopatia dilucional hoje em dia acho que não há muito dúvida que você deve dar um pouco de sangue e fatores de coagulação em algum momento plaquetas para o paciente que sangra talvez a dúvida central seja qual a estratégia e a literatura se divide em duas estratégias principais uma mais proativa em que eu não quero saber de laboratório nenhum de estudo nenhum se o paciente chegou e ele precisa de sangue porque ele perdeu muito sangue ele vai receber uma proporção de concentrado de hemácia plasma e plaqueta que essa proporção é discutida na literatura também outra estratégia é tratar o paciente dar algum concentrado de hemácia mas depois tentar se guiar para parâmetros laboratoriais ou tromboelastográficos enfim isso ainda acho que é uma discussão na literatura médica talvez entendendo mais para o lado de que você tem que ser mais proativo no início e depois se guiar para o laboratório eu termino a exposição aqui talvez eu tenha me alugado um pouco já pede desculpa a todos a Leila também mostrando uma imagem que talvez além de prospectar o futuro talvez resuma bem a minha opinião aqui é um drone levando sangue para um cenário de trauma ou seja essa imagem que talvez seja do futuro do atendimento do paciente hemorrágico agudo mostra que duas coisas se um paciente perde sangue agudamente não adianta tratar ele com água e sal talvez ele precise realmente de sangue e outra coisa ele precisa desse sangue muito rápido talvez até antes de chegar do hospital é que eu encerro minha exposição já pedindo desculpas talvez eu tenha me alongado e passo a palavra para a Guilherme onde é que descompartilha a tela aqui no mesmo lugar que você partiu para compartilhar Beleza Abdias muito bom uma aula bem abrangente realmente da fisiopatologia e do sangramento do choque e agora vamos para a parte de eu estou com dificuldade eu já vi conseguiu? vamos para a parte do protocolo infídico que é um protocolo que ele pertence ao banco de sangue mas como o Alexandre falou nós das áreas assistenciais que trabalhamos com pacientes com risco nesse tipo de situação precisamos estar a par e saber os caminhos que devemos seguir para tratar desses pacientes Neila se quiser compartilhar está ok gente aqui está dizendo que você aí pronto ok boa noite pessoal queria primeiro agradecer Alexandre pelo convite a Guilherme e a Abdias por dividir o tempo aí comigo e agradecer que é do interesse nosso banco de sangue hematologia em poder discutir apesar de ser um protocolo que muito raramente é acionado como ele é multidisciplinar é extremamente importante que a equipe esteja engrenada e fale a mesma linguagem então o objetivo hoje é falar um pouquinho do protocolo né Abdias já cobriu a maior parte aí da fisiopatologia mas assim focar um pouco na visão do hemoterapeuta mesmo com relação a definição ele já falou bem aí a gente vê que na hora do trauma na hora que o paciente está sangrando no centro cirúrgico na hora que chega um paciente com hemorragia na emergência esses conceitos eles são muito estáticos então a gente ir por esse lado realmente de um sangramento maciço mais de 150 ml em minuto ou você tomar mais de 3 4 bolsas de sangue em uma hora sinaliza uma possibilidade de você necessitar acionar um protocolo de transfusão maciça a maioria dos estudos realmente são feitas em pacientes politraumatizados a gente tem menos estudo em obstetrícia em pacientes mais cirúrgicos intrahospitalares mas no trauma em torno de 3% dos pacientes politraumatizados vão precisar de transfusão maciça e nos militares em torno de 7% ou seja para o civil politraumatizado não é tão alto mas a gente sabe que o sangramento é a principal causa de mortalidade 80% dos pacientes morrem de sangramento em centro cirúrgico e já estabilizados em UTI eles vão morrer em 50% do sangramento portanto a gente controlar a coagulopatia é fundamental para que a gente possa salvar esse doente tem se demonstrado em literatura que serviços que tem protocolo de transfusão maciça instituídos e correndo de uma forma mais lisa consegue reduzir a mortalidade desse tipo de paciente em torno de 25% a 30% então o principal objetivo de instituir um protocolo de transfusão maciça é realmente promover uma reposição rápida e balanceada e balanceada é a palavra mais importante ou seja reproduzir o que é o nosso sangue então fornecer fator de coagulação para prevenir aquela tria de mortal que o Abdias falou que é a agulopatia a hipotermia e a acidose que estão relacionadas a uma hemorragia grave daí a importância desse aspecto multidisciplinar o banco de sangue ele tem que estar rodando liso mas o cirurgião o cara que está no trauma tem que saber acionar de forma adequada a enfermagem tem que estar atenta o laboratório tem que funcionar muito bem então para que a gente possa ser ágil e ser eficaz ao instituir esse protocolo é rapidamente isso esse slide é só para mostrar para vocês quando a gente falar em reposição ver a importância do fibrinogênio quando a gente quer formar um coágulo estável de fibrina então a proporção de fibrinogênio com os outros fatores de coagulação é de 92% a gente vê lá o fator 2 em segundo lugar o laranjinha que é a fibrina e o fator 4 que é o cálcio e o amarelinho você vê a importância disso aí é só para ficar essa imagem de como o fibrinogênio ele é importante na estabilização do coágulo de fibrina e a gente vai falar um pouquinho disso depois só um minutinho não sei para mim não está aparecendo a apresentação para o pessoal está a sua tela só do powerpoint não está no modo apresentação para você está aparecendo ele acho que tem que clicar ali no modo apresentação aqui embaixo é porque está na tela do powerpoint como se você fosse mexer nele não está no modo de apresentação de slides eu estou colocando aqui foi ou não? para mim não para você foi Abdi? não deixa eu ver aqui normalmente a gente coloca primeiro no modo de apresentação antes de compartilhar a tela não sei se pode ter sido isso pode sair sair Neila coloca no modo de apresentação e volta você coloca no modo de apresentação no seu computador e aí quando compartilhar você pede para compartilhar aquela apresentação não sei se só um minutinho gente só um segundo ok é que quando eu coloco no modo apresentação o zoom some entendeu? para mim para eu compartilhar não não peraí eu acho que agora vai peraí só um segundo peraí ah Jesus só um segundo aqui nada ainda gente peraí para mim não não para mim não para vocês aí se eu pedir eu ajudo peraí só um segundo ou então passando um por um peraí eu vou pedir aqui o meu filho para me ajudar tem que ser eu não estou conseguindo botar no modo apresentação tá vendo? eu boto aqui ah peraí peraí é o zoom a gente teve isso recente no agora foi agora foi agora foi foi obrigado a Fibra obrigado a vocês valeu desculpa viu gente então vamos lá rapidinho para não atrapalhar vocês então assim eu coloquei esse slide aí do fibrinogênio para a gente ver a importância do fibrinogênio na formação do coágulo de fibrino ou seja como é um dos fatores é um fator que a gente tem mais intensamente né dentro do coágulo e aí voltando a falar um pouquinho de fibrinogênio e plaqueta também é aquela teoria do muro que a gente fala né que a plaqueta é o tijolo e o fibrinogênio é o cimento né então tem que estar em proporção ok para esse coágulo ficar firme né quando a gente tem um pouquinho mais plaqueta baixa e fibrinogênio alto normal a gente consegue ainda manter esse muro seguro esse coágulo estável mas quando a gente tem uma baixa concentração de fibrinogênio a gente não tem a cola e esse 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 coágulo ele fica instável e fica mais frágil e frouxo então assim o fibrinogênio é extremamente importante a gente vai falar um pouquinho na hora do consumo tá então primeira pergunta na transfusão maciça quando é que a gente transfunde né e o Abdi já deu até assim esses esses scores que a gente usa aí para validar o início o startar de um código vermelho esse trabalho aí não é nada demais mas foi publicado agora recentemente em 2020 que ele fala desse MTICS que é o score que ele utiliza para desencadear a transfusão maciça eu não vou falar desse score o objetivo é só mostrar que existe realmente inúmeros scores que são utilizados tá o MTICS taxa o laço o ABC o PWH mas assim na prática clínica o que a gente utiliza muito é o ABC inclusive é o protocolo que é o score que está contemplado no protocolo do banco de sangue nosso tá certo ele tem essa sensibilidade razoável 75 a 90% tem uma especificidade um pouco mais baixa tá e aquele aqueles quatro pontinhos né é um protocolo baseado mais em trauma como a grande maioria dos protocolos então trauma penetrante um ponto uma pressão sistólica menor que 91 frequência cardíaca acima de 121 um fecho positivo que é passar ultrassom na sala né pra ver se tem sangramento em pericardio sangramento abdominal sangramento pélvico se você tem dois pontos ou mais você está autorizado a acionar o protocolo de transfusão maciça tá certo lembrar que esse protocolo ele não tem uma especificidade muito alta então ele tem um valor preditivo positivo baixo em torno de 40 a 50% dos acionamentos de protocolo de transfusão maciça baseados nesse protocolo não vai se transformar numa transfusão maciça o grande valor desse score é que ele tem um valor preditivo negativo de menor que 5% então assim você consegue realmente afastar aqueles pacientes dizer com certeza aqueles pacientes que não vão precisar de um protocolo de transfusão maciça associada ao ABC um outro índice que a gente utiliza bem é o índice de choque que ele divide a frequência cardíaca do paciente pela pressão sistólica arterial um valor até 0,6 é um valor normal um valor acima de 0,8 aí ele vai pontuando 0,8 1,1 significa um choque leve moderado grave com relação a transfusão maciça se a gente tem um valor maior igual a 0,9 também estamos autorizados a acionar um código vermelho um protocolo de transfusão maciça ele tem uma sensibilidade em torno de 75% ele tem uma especificidade um pouquinho maior que o ABC em torno de 86% então o índice de choque é um índice também que está contemplado no protocolo de transfusão maciça da instituição lembrar que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está perante esse paciente o paciente realmente está sangrando um choque hemorrágico visível ele está instável então o paciente sangre que está estável também baseado na experiência do cirurgião e no anestesista isso também é uma indicação de estartar o protocolo de transfusão maciça então são esses parâmetros que nos guiam para começar e quando a gente começa eu vou começar a transfundir o que? aí eu trouxe um pouquinho para vocês aqui os produtos que a gente tem disponível no banco de sangue para vocês utilizarem anestesistas se eles iam utilizar então a gente sabe que o banco de sangue ele não tem sangue total estocado o sangue total ele é um produto que é utilizado para fracionamento a gente sabe eu vou falar um pouquinho depois que hoje esse conceito está caindo um pouquinho por terra então há centros que atendem muito trauma e centros que estão em zona de guerra pela dificuldade de congelamento tem utilizado mais o sangue total em situações de trauma com boa resposta mas nos nossos bancos de sangue cidade habitualmente a gente não tem sangue total estocado o sangue a gente consegue através de fracionamento produzir concentrado de massa o concentrado de massa tem em torno de 200 a 320 ml ele fica estocado em geladeira geladeira normal de 0 a 8 graus tem uma validade de 42 dias de tempo de estocagem a gente tem o plasma fresco congelado que deve ser congelado em até no máximo 8 horas pós doação de sangue para a gente preservar os fatores de coagulação ele fica em congelamento a temperaturas inferiores que menos 30 graus e aí podem ficar congelados por um ano a gente tem o concentrado de plaquetas randômica que é obtido através de uma doação de sangue total a plaqueta ela fica em temperatura ambiente e precisa ser homogenizada de forma contínua e lembrar que a gente também tem um outro produto que é a plaqueta por a férase em que a gente seleciona um doador que é colocado um equipamento automatizado que retira só a plaqueta desse paciente uma plaqueta por a férase corresponde de 6 a 8 unidades de randômica então quando a gente falar do protocolo e coletar uma a gente está falando de uma dose de plaqueta que seja uma férase ou 6 randômicas o produto tem a mesma efetividade em termos de aumentar a massa é plaquetária a diferença para o receptor é que ele está sendo exposto a um número maior de doadores quando ele recebe plaqueta randômica e o crioprecipitado que é derivado do plasma a gente pega aquele plasma que está a menos 30 a menos 50 a menos 80 descongela até a menos 6 fica uma camada sobrenadante que é o crioprecipitado e ele é rico em fibrinogênio fator 13 fator de rovilebran e fator 8 a gente usava antigamente para tratar a hemofilia quando não tinha os fatores leofilizados industrializados e hoje a gente usa muito para repor fibrinogênio sabendo que a gente tem aí o hemocopletan os concentrados de fibrinogênio mas esses são os produtos que a gente tem para usar na nossa prática clínica agora o que a gente vai fornecer para esse doente e qual a proporção o Abdias deu uma pincelada ele até falou desse estudo que foi um estudo pioneiro publicado no Journal of Trauma em 2017 que fazia ele mostrou inclusive esse slide mostrando as proporções de uso de concentrado de hemácia para plasma o que a gente viu é que com as críticas devidas mas que quando a gente utilizava oito hemácias para um plasma só a mortalidade era muito maior de quando a gente fazia uma proporção mais compatível com plasma humano 1 para 2,5 1 para 1,4 então foi aí que começou a dar o start que provavelmente para a gente melhorar o sangramento em trauma hemorragia maciça a gente tinha que fazer uma proporção um pouco menor e aí sai um segundo estudo esse segundo estudo já foi no JAMA em 2015 e que ele já compara proporções já bem menores ele compara a proporção 1 para 1 para 1 que seria 1 CH um plasma em uma dose de plaqueta para 1 para 1 para 2 que seriam dois concentrados de hemácia para um plasma em plaqueta e aí ele divide aqui em dois grupos o grupo 1 e o grupo 2 quando a gente fala de transfusão maciça a gente vai falar a nomenclatura que a gente usa é pacote a gente vai liberar o primeiro pacote o segundo pacote então o primeiro pacote aí vai conter uma plaqueta 6 plasma 6 CH o segundo pacote 1 plaqueta 6 plasma e 6 CH e aqui seria 1 para 1 e o grupo 2 seria um grupo que daria uma quantidade menor de plasma metade do plasma que se usaria seria 1 para 2 esse estudo foi com 680 pacientes com sangramento maior e trauma e se mostrou que não realmente havia diferença em termos de mortalidade foi de ponte primário com 30 dias aí e o que se via que quem se utilizava mais plasma aquela proporção 1, 1, 1 tinha um controle mais adequado da hemostasia nas primeiras horas então a grande maioria dos serviços hoje tem protocolos na verdade 1, 1, 1 ou 1, 2 isso varia um pouco mas não se viu realmente a superioridade desse de um para o outro e aí saiu um terceiro estudo mais recente em 2018 na transfusion e que ele também compara essas duas proporções é um trabalho retrospectivo uma meta-análise multicêntrico e ele vê que não existe evidência suficiente para recomendar a superioridade de você usar 1 para 1 então há muitos serviços que utilizam 1 para 1 para 2 não está errado nenhum nem outro nosso serviço ele preconiza a taxa de infusão 1 para 2 ou seja a cada 2 concentrados de hemácia eu forneço um plasma fresco congelado baseado aí nesses trabalhos então a gente vai falar um pouquinho de peculiaridades com relação a esses hemocomponentes primeiro como é que a gente seleciona a bolsa o ideal é a gente selecionar uma bolsa de até 5 dias coletado no máximo 7 dias coletado a gente sabe que quanto mais tempo uma bolsa de sangue concentrado de hemácia ele fica na geladeira mais sobe o cálcio mais aumenta a acidose então essa bolsa envelhecida ela não é o ideal muitas vezes a gente não consegue numa situação de transfusão maciça dessa bolsa tão nova por conta da escassez realmente de hemocomponente principalmente porque essas bolsas vinculadas no código vermelho são zero negativo que é um sangue mais raro e mais difícil de conseguir mas é a situação ideal com relação a prova de compatibilidade quando esse sangramento acontece em pacientes que já fizeram uma reserva pré-cirúrgica ou seja aquele paciente da cirurgia cardíaca gestante que fez uma tipagem sanguínea prévia a gente libera a bolsa se possível a melhor compatível e às vezes não dá tempo e você libera o sangue zero negativo até fazer a prova muitas vezes você não faz a prova de compatibilidade porque o paciente não tem a reserva de sangue prévia então quando a gente não tem prova o paciente chega na emergência uma hemorragia digestiva um trauma você não sabe o grupo sanguíneo a gente de preferência libera o sangue zero negativo a depender do gerenciamento do meu estoque ou seja se eu tiver com o estoque baixo de zero negativo eu posso liberar o sangue zero positivo para homens ou para mulheres acima de 45 anos com o cuidado de posteriormente avaliar o uso da imunoglobulina anti-RH para minimizar a possibilidade de aloimunização desses pacientes então essa estratégia que a gente utiliza então se o estoque está ruim de sangue negativo a gente pode começar a transfusão já com sangue positivo nesses pacientes que são negativos com relação ao plasma a gente sabe que o plasma AB é o plasma universal é o plasma que todo mundo pode receber mas a gente tem que lembrar que só 3 a 4% da população tem sangue AB positivo então também é um plasma raro a gente tenta selecionar centros grandes centros de trauma já deixam diariamente o plasma descongelado traz essas emergências aí na ausência do plasma AB a gente pode utilizar o plasma A a grande maioria da população 80% é grupo sanguíneo O e A então a gente utilizando A que tem um plasma que tem anticorpo anti-B a gente cobre a maioria e pacientes que são B positivo são menos imunogênicos aos anticorpos anti-B do plasma A então é uma transfusão mais segura lembrando que mesmo quando a gente fornece um sangue sem prova de compatibilidade a amostra deve ser coletada do doente então quando a gente entrega o primeiro pacote no centro cirúrgico a enfermeira tem que entregar a amostra para a gente para a gente adiantando as provas rapidamente para que quando a gente libere o segundo pacote já seja com prova de compatibilidade adequada e lembrar também que o termo de consentimento para transfusão sem prova em algum momento vai precisar ser assinado o sangue total como eu falei para vocês a gente não usa mas situações de guerra ou grandes centros de trauma vem aumentando o uso de sangue total às vezes pela dificuldade de geladeira e foi-se observado em que até 15 dias o sangue total refrigerado a gente consegue manter uma boa função de fatores de coagulação que a gente tem no plasma e de plaqueta também então é uma opção em centros que não tem geladeira nesses centros mais distantes ou áreas de guerra e centros que recebem trauma com muito volume falar um pouquinho do papel da transfusão de plaqueta a Bidias também comentou na aula dele que a plaqueta na verdade existe um status de plaquetopatia no paciente politraumatizado com hemorragia aguda que não se tem uma fisiopatologia muito bem esclarecida parece que realmente a lesão endotelial causa uma ativação plaquetária para menos às vezes e a própria hemodiluição com os cristaloides e coloides ali tem situações como por exemplo cirurgia cardíaca em que existe um consumo exagerado na circulação extracorpórea pelos filtros talvez a plaqueta seja o primeiro hemocomponente que deva ser transfundido numa situação de transfusão maciça mas existe realmente um status de plaquetopatia e a gente tem que ter atenção para esse hemocomponente geralmente ele tem entrado no segundo ou terceiro pacote de liberação com relação às complicações das transfusões maciças do uso do sangue tem aquelas complicações que são relacionadas ao armazenamento lembrar da hipotermia o sangue ele vai em geladeira se você transfunde quatro bolsinhas de sangue em menos que uma hora a gente reduz a temperatura em torno de um grau então nosso paciente que está ali a 36 36 e pouquinho ele já fica hipotérmico e aí a cascata de boagulação já se torna extremamente ineficiente quando a temperatura cai porque são enzimas que precisam estar em uma determinada temperatura para começar a atuar então a gente precisa aquecer o sangue o centro cirúrgico não sei como é na cardio mas lá no São Rafael a gente tem os aquecedores de sangue lembrar que a gente não pode aquecer plaqueta e a gente não aquece crio porque lesiona as células tá certo os componentes mas com plasma e concentrado de emas a gente pode aquecer e também pode deve aquecer o paciente faz parte do protocolo de transcrição maciça o uso da utilização das mantas térmicas para aquecer o doente evitar a hipotermia que vai agravar com a gloopatia o citrato também é um item bem importante a gente tem 63 ml de citrato em cada bolsa de sangue e a gente sabe quando você transfunde muito você pode ter uma toxicidade pelo citrato principalmente pela hipocalcemia então se a gente lembrar daquele slide lá no início o cálcio é uma coenzima é o fator de coagulação mais importante para que a cascata de coagulação aconteça então a gente precisa corrigir a hipocalcemia e ter atenção à hipocalcemia porque assim não adianta a gente dar sangue se o paciente ele está hipotérmico está com cálcio baixo e se ele está acidótico a hipercalemia é uma coisa que a gente tem que se preocupar lembrar que a bolsa de sangue ao longo da estocagem ela vai liberando potássio e num paciente que está com acidose com sofrimento cardíaco para ele fazer uma arritmia grave e fatal daqui para ali então a gente tem que estar fazendo esse controle de eletrólitos a cada 30 minutos idealmente e lembrar por último que a gente está tão envolvido naquela situação de sangramento da possibilidade de reação transfusional aguda que é uma reação alérgica que é um trale que é uma sobrecarga volêmica então assim quem está conduzindo e liberando a atenção àquele paciente tem que estar atento se ele não está fazendo hipotensão porque ele está tendo anafilaxia ou a urina não escureceu porque ele está fazendo uma reação hemolítica então assim está ligado que as complicações relacionadas a qualquer transfusão apesar de que rara a reação transfusional aguda não é frequente tem que se ter uma atenção para isso aí também bom segunda outra questionamento que a gente faz então a gente sabe vamos transfundir entrar o limite a gente já sabe que a gente vai dar a proporção mas esses outros componentes ou derivados quando usar então assim qual o papel do ácido tranexâmico aí os cirurgiões anestesistas vão saber falar muito mais que eu mas assim o ponto de corte de mudança foi esse estudo o CRESH2 foi publicado em 2013 que mostrou realmente redução da mortalidade em paciente coletraumatizado quando você fazia o ácido tranexâmico que é um antifibrinolítico ele não deixa a plasmina o plasminogênio virar plasmina para alisar o coágulo de fibrina e se mostrou que realmente houve uma redução de mortalidade quando você fazia nas primeiras três horas do trauma então a grande maioria dos protocolos em torno de 60 a 70% dos protocolos de transfusão maciça no mundo preconiza a utilização do ácido tranexâmico o transamin então ele foi já bem estudado no trauma ele tem um papel fundamental na hemorragia relacionada ao pós-parto ao intraparto na verdade em outras situações como hemorragia digestiva cirurgia cardíaca não se tem estudos mas habitualmente se utiliza complexo protrombínico é um complexo liofilizado derivado do plasma rico em fatores de coagulação principalmente os K-dependentes o 2, 7, 9, 10 e ele é utilizado mais habitualmente para reverter o efeito dos cumarínicos então pacientes que estão que foi acionado o protocolo de transfusão maciça e fazem uso dos AVK é uma possibilidade de uso e de indicação os concentrados de fibrinogênio também a gente tem uma certa disponibilidade São Rafael acredito que na cardio também claro que muitos hospitais não tem essa disponibilidade o fibrinogênio ele realmente ele tem sido muito mais intensamente usado principalmente em hemorragia pós-parto e a gente sabe que a gestante ela tem um status pró-trombótico ela tem um fibrinogênio em torno de 4 a 6 gramas e o fibrinogênio quando cai em uma hemorragia o paciente está sangrando durante o parto ou no pós-parto quando ele cai abaixo de 2 de 200 miligramas a gente observa que isso tem um valor preditivo de 100% positivo de 100% com hemorragia pós-parto severa então assim o fibrinogênio ele é fundamental principalmente nesse grupo específico de pacientes a gente vai falar um pouquinho depois pode-se utilizar o crio precipitado que é rico em fibrinogênio sim podemos utilizar a gente geralmente utiliza uma unidade 10 unidades ou 1 unidade para cada 10 quilos de peso a efetividade é a mesma geralmente 10 unidades de crio precipitado consegue aumentar 75 gramas de fibrinogênio a vantagem do concentrado de fibrinogênio é que assim é industrializado passa por processo de inativação viral você sabe a dose correta que você está dando para o quanto você quer incrementar mas o que a gente fala é o seguinte o que é melhor o concentrado ou crio o melhor que você tem à disposição então se você tem crio faz crio se você tem concentrado de fibrinogênio você pode fazer concentrado de fibrinogênio eu vou completar e o fator 7 ativado a gente hematologista usa bastante para pacientes que tem hemofilia e que tem anticorpo anti fator 8 ou fator 9 então ele foi utilizado e é aprovado para utilização em hemofílicos com inibidor no entanto alguns centros preconizam utilizar o fator 7 ativado naquele paciente que está em trauma ou já está em protocolo de transfusão maciça em que você já fez tudo e não parou de sangrar então é uma opção que se tem em mãos na verdade esse trabalho aqui rapidinho só para mostrar para vocês é o uso preemptivo de concentrado de fibrinogênio no pós-parto então aqui são dois grupos um grupo placebo que é esse azulzinho e um grupo que vai utilizar o fibrinogênio e se mostrou que quando você utiliza preditivamente o concentrado de fibrinogênio em pacientes pós-parto com fibrinogênio normal não existe benefício absolutamente nenhum tá certo? esse aí foi publicado pelo pessoal realmente da anestesia em 2015 quando é que o fibrinogênio ele vai ter o seu valor aí esse outro estudo também publicado no British Journal em 2017 na verdade e ele divide em dois grupos e aqui foi baseado no ROTEM teste viscoelástico aquele paciente é que ele tem fibrinogênio normal no teste no ROTEM se você der fibrinogênio pra um ou pra outro o placebo não tem diferença absolutamente nenhuma no entanto naquele paciente que tem teste de fibrinogênio é confirmado lá pelo tromboelastograma e você tem um grupo placebo e tem um grupo que recebe e um grupo que não recebe houve realmente uma redução de mortalidade então provavelmente o uso de concentrado de fibrinogênio nas hemorragias obstétricas deve ser mais recomendado do que habitualmente a gente faz é só uma bolinha na obstetrícia que a gente vai começar a ver isso lá no São Rafael pra gente ter atenção que a obstetrícia é outra pegada na verdade bom falar um pouquinho do laboratório na transfusão maciça o Bedias também falou dessas duas vertentes transfundir tudo sem ver nada ou utilizar os testes a verdade é o que se tem de consenso é que a gente não deve esperar exame de laboratório pra estartar uma transfusão maciça e hipótese nenhuma é realmente a clínica a experiência são os scores que vão fazer a gente estartar porque nenhum teste ele é fidedigno em precisar com a buopatia no paciente que está em curso do sangramento ativo então mas quais são os exames que a gente pede né TP, TTPA plaqueta fibrinogênio o grande problema é o tempo gente na grande maioria dos serviços você pedir um TP, TTPA e às vezes até um hemograma você leva uma hora uma hora e meia na melhor das hipóteses pra receber esse resultado e quando a gente recebe esse resultado isso está refletindo alguma coisa que está acontecendo lá no passado meia hora atrás a uma hora atrás então claro que ajuda a gente ter uma noção mas não é absolutamente fidedigno o ideal quando a gente está em curso de um protocolo seria a gente poder ter acesso a esses exames pelo menos a cada 30 minutos a gente sabe que isso é a situação ideal mas que é muito difícil de acontecer mas é extremamente importante que o laboratório ele seja envolvido quando a gente fala em transfusão maciça pra entender que ele precisa liberar aquele resultado o mais rápido possível pra que a gente possa pelo menos a partir do segundo do terceiro pacote direcionar a transfusão de uma forma mais fidedigna mais custo-efetiva e melhor pro paciente uma outra situação que esses exames aí deixam muito a desejar é que eles não medem plaquetopatia muitas vezes e na grande maioria das vezes a gente tem número de plaqueta normal e a gente precisa transfundir plaqueta com número de plaqueta normal então ele não avalia e outra coisa que ele não avalia é a hiperfibrinólise que a gente observa muito na obstetrícia e que a gente observa muito no trauma e a gente não consegue um dímero de de uma forma muito rápida então são dados que a gente não tem nos testes habituais de coagulação mas a gente precisa com certeza estar linkado com o laboratório e ao estartar isso todo mundo falar a mesma língua e priorizar ao máximo aquilo ali pra ajudar a direcionar a nossa transfusão pra quem tem acesso eu sou muito fã são os testes viscoelásticos o Teg o Rotem a gente utiliza lá no São Rafael o Rotem e é um teste que ele permite avariar beira-leito todo o processo da lista coagulação a formação do coágulo e a fibrinólise e a grande vantagem é que a gente enxerga naquele momento o que está acontecendo pra gente poder direcionar a transfusão de uma forma muito mais inteligente eficaz reduzindo realmente custo muitas vezes quando o paciente está sangrando no centro cirúrgico o cirurgião já traz tudo e é sangue é plaqueta é plasma é crio e fica uma transfusão absolutamente sem sentido e a gente não sabe o que está dando então assim esse a gente não tem o objetivo de falar e coagulograma mas assim a coisa eu acho muito interessante é que às vezes com 5 minutos que a gente vê o tempo aqui e a amplificação e a gente representa graficamente o coágulo com isso então esse CT aqui em 5 minutos eu já consigo enxergar aqui se está faltando o fator de coagulação isso eu tenho que dar plasma pra esse doente né então assim e assim bem mais interessante ainda que o TP e o TTPA que a gente valoriza tanto só avalia essa fase bem inicial do coágulo essa fase toda de formação do coágulo que a gente avalia principalmente nessa fase azul e com esse ângulo alfa aqui que é plaqueta e fibrinogênio a gente não tem testes como o TP e o TTPA né muitas vezes a gente não tem um fibrinogênio rápido e lembra daquele primeiro slide lá quão importante é o fibrinogênio pra gente ter um coágulo firme e um coágulo sólido então assim com 10 minutos de teste beira-leito eu já consigo dizer se eu estou precisando dar plaqueta se eu estou precisando dar fibrinogênio e com 30 minutos eu consigo já ver se está tendo lisa e acelerada se está tendo hiperfibrinolise aqui então assim pra quem tem isso em mãos realmente e que lida com trauma lida com cirurgia cardíaca com hemorragia digestiva é uma mão na roda pra guiar a transfusão a gente sabe que a grande maioria dos centros não tem isso mas se a gente tiver oportunidade Alexandre falou que tem oportunidade de chegar esse ano eu acho que é um grande ganho né pro paciente pro banco de sangue e pra anestesista e cirurgião aí pra finalizar só mostrar rapidinho o nosso protocolo aqui tá certo então bem rápido né só fiz o protocolo tem sete páginas só tirei assim o que interessa pra gente né então utilizar o ABC score o índice de choque né se é negativo a enfermagem vai né leva o amostro de laboratório pro banco de sangue pra preparar a bolsa que eventualmente pode ser utilizada mas a gente tem uma certa tranquilidade né porque o paciente não tá em choque em fazer ressuscitação né até o antifibrinolítico agora se tá positivo acionar ligar pro banco de sangue pra acionar o protocolo de transição maciça gente o ideal é essas bolsas estarem liberadas pelo protocolo em 5 10 minutos no máximo e a liberação de um pacote pro outro tem que ser no máximo em 15 minutos tá certo então acionando o banco de sangue ele vai abrir uma ficha que é específica do protocolo pra anotar os dados tá já pega na geladeira o sangue zero negativo já começa a descongelar o plasma tem situações por exemplo transplante hepático quando acontece lá no São Rafael eu já deixo 4 a 6 unidades de plasma descongeladas a gente sabe que o plasma pra ser descongelado em banho-maria e vai levar 15, 20 minutos uma unidade pra ser descongelada então cirurgias que tem risco até de um sangramento maior a gente até descongela antes pra não ficar nessa agonia de descongelamento mas assim se coloca na bolsa se leva pro centro cirúrgico ou pra emergência ou pro centro cirúrgico e lá no centro cirúrgico o pessoal já tem que estar coletando a amostra pra gente entregar a bolsa a amostra já voltar pro banco de sangue pra gente ir fazendo as provas de compatibilidade não só a amostra pro banco de sangue mas a amostra também pro laboratório pra começar a fazer os testes tá e utilizar o ácido tranexâmico o nosso protocolo contempla a utilização e aqui a gente inclusive esse protocolo ele tá sendo revisado atualmente na verdade tá então estão nos nossos pacotes você vê que o pacote 1 a gente libera dois concentrados e um plasma tá enquanto tá transfundindo os dois concentrados e o plasma a gente já tá preparando o pacote 2 que são 4 concentrados dois plasma tá você vê que pelo protocolo só no pacote 3 é que o CRIO tá entrando e a plaqueta no pacote 4 isso aqui a gente tá revisando porque eu acho que a entrada da plaqueta e do CRIO já pode ser aqui no 2 na verdade a depender do tipo de cirurgia isso não é uma coisa fixa pode ser discutido mas esse é um modelo na verdade que a gente utiliza eu não vou entrar em detalhes mas eu acho que é isso queria agradecer e tô à disposição pra se tiver alguma dúvida aí Tchau Tchau Tchau